Hoje eu vou falar sobre a principal uva da Itália, a Sangiovese. É só assistir o vídeo para saber tudo sobre a uva do Brunello, do Morelino Descansano, do Nobile de Montepulciano e, claro, do Chianti. Não dá para imaginar o vinho italiano sem a Sangiovese. É só olhar o mapa e ver a importância que a variedade tem para a velha bota. Se falarmos em qualidade, então, a coisa fica ainda mais séria. Poderíamos chamar a uva no plural, já que na Toscana a mesma variedade se apresenta de duas formas. A Sangiovese Piccolo, que está em várias regiões, e a Sangiovese Grosso, que é usada na produção dos vinhos Nobile de Montepulciano e em Montaltino para os Brunellos. Montaltino é uma comuna toscana na província de Siena. Tem cerca de 5 mil habitantes. O primeiro documento que cita a cidade é de 814 d.C. Os primeiros habitantes surgiram durante o século X. Quando havia Francígena, era uma importante rota comercial que enriquecia as cidades que se encontravam no seu trajeto. A cidade vivia do comércio do couro e do vinho. Vinho branco, isso mesmo. Até o ano de 1800, o vinho mais conhecido aqui era um branco chamado Moscadelo de Montaltino. Depois, o produtor Clemente Sante começou a produzir vinhos tintos com a uva Sangiovese. Em 1831, o marquês Cosimo Ridolfi conheceu os vinhos e disse que se tratavam dos melhores tintos da região. Brunello é diminutivo de Bruno, um nome de homem que significa marrom. Cor dos vinhos envelhecidos, mais uma prova de que os Brunellos nasceram para envelhecer. Seguindo a mesma linha, existe o Rosso, que é uma versão jovem do Brunello, que significa vermelho. A produção do primeiro Brunello de Montaltino só aconteceu em 1888. Ferruccio Bion de Sante foi o responsável pela versão moderna, um vinho envelhecido em madeira por mais de 10 anos. A família Bion de Sante foi a única produtora até o ano de 1945. Hoje, o Brunello de Montaltino é um dos grandes vinhos da Itália. O Brunello de Montaltino é um dos grandes vinhos da Itália. Quem visitar a cidade vale andar pela Piaça del Popolo e ver o Palácio dei Piori do século XIII. Música 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 A Fortaleza La Coca foi construída em 1361. No verão, acontecem vários eventos de teatro e música no local. Em Montepulciano, também na Toscana, a Sangiovese tem um nome diferente na produção do vinho Nobile. Para quem ama o vinho Montepulciano logo leva o pensamento para o vinho Nobile. Mas existe um engano fácil de acontecer. Montepulciano também é nome de uma uva, que não existe aqui. É comum nas regiões do Abruzzo, Marque e Molise. Tanta gente faz confusão com isso. A cidade já foi cenário de filmes importantes como Paciente Inglês e Sob o Sol da Toscana. Montepulciano fica na província de Siena. Música E para não fugir da tradição, tem um palio pra lá de original. O Palio de Lebote. É uma corrida de barricas até a praça central da cidade. Música Aqui é o centro monumental histórico de Montepulciano, onde é produzido o vinho Nobile de Montepulciano. O Nobile é produzido com a Sangiovese, que aqui é chamado de Prunholo Gentil. O centro histórico é lindo. Montepulciano começou a surgir como ocupação dos povos etruscos a partir do século IV a.C. Vale andar pelas vielas medievais, se perder nas curvas e provar um Nobile. Um Nobile de Montepulciano. É a rainha do Chianti. É até mais importante do que a história do galoneiro. Música Aqui em Panzano, em Chianti, tem o galoneiro, que é o símbolo do Chianti. Chianti clássico desde 1716. Ó, o galoneiro. Na época medieval, Firenze e Siena lutavam pelo posicionamento da fronteira entre seus territórios. Entre elas estava a preciosa terra conhecida por região de Chianti. Cansados das batalhas, decidiram resolver a questão com o desafio entre dois cavaleiros, um de cada cidade. Ao nascer do sol, quando o galo cantasse, cada cavaleiro partiria de sua cidade em direção à cidade oposta. A fronteira seria determinada no exato ponto em que ele se encontrasse. Os seneses escolheram um galo branco e o entupiram de comida para que, ao nascer do sol, ele tivesse o canto mais forte. Os fiorentinos escolheram um galo preto e não lhe deram o que comer. No dia do desafio, o galo preto fiorentino começou a cantar antes do nascer do sol, de tanta fome que sentia. Enquanto isso, o galo branco, senese, satisfeito de tanta comida, ainda dormia. Assim, o cavaleiro fiorentino iniciou seu galope muito mais cedo que o cavaleiro senese. O resultado foi que os cavaleiros se encontraram a poucos quilômetros dos muros de Siena e a República Fiorentina ganhou a região do Chianti. A Sangiovese também está em boa parte dos super-toscanos, em cortes com uvas internacionais. É também a uva dos ótimos Morelino Descansano. É a uva tinta mais cultivada na Itália. Provavelmente marcou território desde o tempo dos etruscos, que viviam na região no primeiro milênio antes de Cristo. Pode ter surgido na Toscana, em San Giovanni Valdarno ou na Emília Romanha. Não se sabe ao certo. O que se sabe é que lá pela metade dos anos 1500, o agrônomo Giovanetorio Solderini citou a uva no seu tratado de agricultura na parte O Cultivo da Vinha, dizendo que a Sangiocheto ou Sangioveto é uma notável por sua produtividade regular. O nome Sangiovese deriva do latim Sangues de Giove, que significa Sangue de Júpiter, o deus dos céus e dos trovões da mitologia greco-romana. No aspecto internacional, não tem um número importante de vinhos de qualidade ou que se comparem aos exemplares italianos. Com tantos terroirs distintos, o que se pode dizer da degustação é que tem aromas de cereja, frutas do bosque e violeta. Na boca, a Sangiovese Grosso apresenta mais taninos do que a Piccola Sangiovese. São vinhos de ótima acidez e capacidade de melhorar bastante com o tempo. No caso dos Brunelos, por exemplo, vale a frase, quanto mais velho, melhor. Que botelha é essa? É um Brunelos de Montalcino, de 1995. Tinha alguns anos. E que lindo compartilhar com você. Muito obrigada. Era meu Brunelos. La Fiorita. Este é o desenho. Este é o desenho que coincide com o mesmo. Então era a chaval, La Fiorita Ferrer. Hoje a Fiorita não é mais minha, é vendido a marca e eu sou o desenho agora do meu personal Brunelos de Montalcino. Que é plena de sete quintais. Que é o meu Brunelos. Que é uma parte dos Brunelos que um tempo era da Fiorita.